Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Bom, esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse ou outros cursos do canal do Estuda Mais, o link deles está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à nossa questão. Qual o número de mols de oxigênio, O2, necessário para produzir 3 mols de dióxido de carbono, que é o CO2? Bom, a gente tem aqui uma reação química representada nessa equação química. Na equação nós temos, do lado esquerdo, os reagentes que vão reagir entre si para produzir aqui os nossos produtos. Essa é uma equação de combustão completa, onde nós temos o metano reagindo com o oxigênio para produzir dióxido de carbono e H2O. Se você perceber bem, aqui você tem o número de mols na frente. Esse número é chamado de coeficiente estequiométrico e pode ser interpretado como sendo o número de mols. Então, 1 mol de CH4 reage com 2 mols de oxigênio para produzir 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. Logo, percebemos aqui que com 2 mols de oxigênio, nós produzimos 1 mol de dióxido de carbono. Vamos fazer essa relação aqui. 2 mols de oxigênio, O2, produz 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Eu sei que não é bem isso que a questão está querendo. A questão está querendo saber o seguinte, para produzir 3 mols de dióxido de carbono e não 1, mas sim 3 mols de CO2. Qual que vai ser o número de mols que eu vou precisar de oxigênio para conseguir fazer essa produção de dióxido de carbono? Bom, se você perceber bem, de 1 para 3, você multiplicou 3 vezes, né? Você pegou 1 mol de CO2 e multiplicou por 3 para encontrar esses 3 mols de CO2. Aqui, se você fizer a mesma coisa, você já acha o X. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, esse vai ser o valor de X. Essa é uma forma de responder, fazer. Mas, se você não tiver pegado essa lógica, você pode fazer pela regra de 3 também. Na regra de 3, você vai pegar 3 e vai multiplicar pelo número 2. Você vai pegar o número, o X, né? E vai multiplicar pelo número 1. Deixa eu tirar isso daqui. Eu coloquei em umas imagens. Estava fazendo tudo sair redondinho aqui, né? Bom, então vamos lá. O X multiplicado por 1 vai ser a primeira multiplicação que eu vou colocar aqui, só para deixar o X do lado esquerdo mesmo. Depois eu vou fazer 2 vezes 3. Mas observe que essa ordem, tanto faz. Você podia ter feito 2 vezes 3 é igual a X vezes 1. Não tem problema nenhum. X vezes 1 é igual a X. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, você vai ter 6. Olha o que que X é. 6 mol de O2. Então, 6 mol de oxigênio. Esse é o número de mol de oxigênio que você vai precisar para produzir aqueles 3 mols de dióxido de carbono. Bem tranquilo, né? Basicamente é isso. Isso aqui foi um exercício de estequiometria mol-mol, onde a gente relacionou o número de mols que a gente tem de um reagente com o número de mols que tínhamos de um produto. Beleza? Bom, espero que tenha gostado dessa videoaula. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui e de compartilhar o link da aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!